Fala, galerinha! Aqui é o professor Daniel Sena para mais uma sacada de concurseiro. Uma das perguntas que eu mais recebo é, professor, qual que é o melhor material de estudo? É livro? É aula? É exercício? É texto de lei? Qual que é o melhor material? O melhor material é aquele material que une tudo isso e, de preferência, é construído por você mesmo. Então, nada é mais poderoso do que um bom caderno escrito com uma puta aula de um puta professor aliado a texto de lei seca e exercícios. Muitos exercícios! Porque os exercícios é que vão potencializar a sua força. Se o seu material está assim, top! Você está no caminho certo. Se não, está na hora de mudar. Segura essa sacada que ela faz diferença.